Zara Malam vivia num acampamento improvisado em Maiduguri desde 2017, quando fugiu de ataques na sua aldeia de Sigal. Em junho, o governo do estado de Borno fechou o campo e se ofereceu para reassentar as pessoas deslocadas internamente que lá viviam. Malam diz que não estava convencida da sua segurança. Mudou-se para RAN, uma comunidade que abriga milhares de deslocados sob vigilância militar constante. O governo nos tem ajudado, mas desde que decidiu mandar-nos de volta para casa, vim para este lugar. Ainda que não houvesse ameaças de segurança, não teria para onde regressar. Todos os meus parentes estão mortos. O estado de Borno é o epicentro da dura batalha de quase 15 anos da Nigéria contra terroristas. As autoridades do estado começaram a fechar os acampamentos em maio de 2021 e têm apoiado os evacuados com comida e dinheiro. O governo afirma que, com a melhoria da segurança nos últimos anos, quer reconstruir o estado de Borno e reduzir a alta dependência de ajuda. Mas a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, a Human Rights Watch, argumenta que cerca de 200 mil deslocados internos podem ser afetados e quer que o governo considere as consequências. Também estamos bastante preocupados que esta ação possa ir além de Maidiguri e colocar em risco muitas outras pessoas deslocadas internamente em todo o estado, que sofreram um impacto devastador devido ao conflito com Boko Haram. E, acordo com a pesquisa da Organização Internacional para a Migração, apenas 15% dos deslocados internos disponibilizaram-se a mudar devido à alegada melhoria de segurança. A pesquisa também mostra que quase 50% dos evacuados voltaram para as suas aldeias de origem porque não tiveram outra escolha. Entendemos, por um lado, as intenções que estão por trás disso, mas é claro que nos preocupamos em saber se os 130 mil estão ou não num lugar melhor. Este tipo de movimentos de pessoas deve ser voluntário, digno e baseado em escolhas conscientes. Muitas organizações humanitárias interromperam a distribuição de alimentos e a ajuda financeira depois que o governo anunciou o encerramento dos campos. Organizações de ajuda humanitária em Borno, como a Ação Contra a Fome, dizem que já estão a enfrentar sérios problemas de desnutrição. Relatórios de várias unidades de saúde mostraram um aumento constante no número de casos de desnutrição, embora não estejamos na estação de escassez. Por enquanto, muitos esperam que o governo não encerre mais acampamentos. Obrigado. 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 Obrigado.